E aí galera, aí, terça-feira aí, aí, 4 de junho de 2019, aí, aí Ruzinho aí, aí, escarrado, trocando pra comer, o meu tá aqui, galera, aí, meu aí, aí Vim aqui na porta do amigo fazer uma visita, deixei o meu aí, então aí se comendo, aí, a outra ali, aí Ah, é, cruzinho aí, farda aí Viu, meu, galera, aí, esse aqui é do amigo meu, cruzinho do amigo meu, bom, viu Então, duas máquinas aí, duas máquinas Ruzinho ali, hein, galera Marham Mara 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 Tchau, tchau.